E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar como faz um chato de papel É o seguinte Vamos lá, cara, eu faço Primeiro você pega a folha Faz desse jeito, tudo perfeitinho Depois Depois faz isso aqui galera Depois para marcar Bolsas fazem isso aqui Depois volta Depois faz isso aqui galera E aí galera A gente tá aqui Depois é só fazer as rosa Tá feito galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá